Novo Barreiro, uma cidade de cerca de 4 mil habitantes que fica na região norte do estado e tem a erva mate como forte da economia. Agora tem uma novidade, é o caminho de rota da erva mate. Vamos conhecer? O roteiro é pedagógico, rural, gastronômico e de lazer. O ponto de partida é a prefeitura do município. O ônibus sai de manhã levando os visitantes para conhecerem as mudas. Depois, vão conhecer de perto a plantação de erva mate. A viagem segue para a indústria, até chegar no empapotamento. Ele mostra todo o processo produtivo da erva mate, desde a semente, a muda, o plantio, o corte, enfim, todos os processos até o produto final que vai para a nossa cuia de chimarrão. O próximo passo, claro, é aprender a fazer um bom chimarrão. Primeiro eu coloco uma colher de erva no fundo, aí adiciono a água até o pescoço da cuia, de água, aí eu completo com erva, pega a bomba, do lado, afasta, afasta a erva até encontrar a água, a região úmida, completa de água e coloca a bomba. Está pronto o nosso chimarrão. E olha só, não é só gaúcho que toma chimarrão, não. Tem até paulista comprando erva na Expo Inter. A segunda vez que eu venho na feira, eu falei, poxa, quero comprar algo mais artesanal, mais feito pela comunidade, e aí acabei de comprar aqui a erva. Não deixo de comprar em todas as feiras que eu vou. Cuia, bomba e erva mate. É chimarrista, então? Com certeza, muito. Seu Pedro é um dos produtores de erva mate do município de Novo Barreiro. Ele participa há cerca de 20 anos aqui da feira e sabe como ninguém como escolher a melhor erva. O segredo da erva é na sapecagem. Se tu sapecou bem sapecada, enxugou bem, ela vai dar aquele gosto excelente, aquele gosto torrado, aquele cheiro de café. A secagem é bem seca. E daí a moagem hoje não é mais uma questão de grossura como era antigamente, que tinha que ser um pó. Tinha que ser fina. Hoje não. Hoje os caras querem pedacinho de folha, querem grossa. E para quem ficou interessado em conhecer essa nova rota turística no norte do estado, é só acessar o site da Prefeitura do município de Novo Barreiro. O passeio é totalmente gratuito.